Hangout na iniciativa Vingadores, o tema vai ser inteligência artificial Então, bora ver o que o nosso amigo L'Oreal tá aprontando E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe E esse aqui é o canal Sem Neurose Onde eu tento diminuir a babaquice no mundo Beleza? Então vamos lá E dessa vez a babaquice é do nosso amigo L'Oreal De novo, né? Pra variar Ou pra não variar um pouco Pra quem não conhece nosso amigo L'Oreal Tem um vídeo aqui Explicando Quem é o L'Oreal Onde vive, onde come O que ele faz Dessa vez O Felipe Neto Fez um vídeo falando Sobre Deus Só pra não tentar polemizar muito, né? O que ele já disse que não ia mais fazer, mas ele fez Mas eu gostei desse vídeo Pra eu estar gostando de um vídeo do Felipe Neto Tem que ser um vídeo muito bom E eu vou recomendar, tá? Tá aqui embaixo Onde ele diz Ele traz essa proposta também de reflexão Que o Deus pregado por muitos cristãos É um Deus babaca E é, realmente, eu concordo Esse Deus que os cristãos pregam Muitos deuses É um Deus babaca E ele não tem na Bíblia Pelo menos no Novo Testamento No Velho Testamento É essa história Mas, vamos lá O Felipe Neto tá certo mais ou menos Nisso aí Beleza? Porque, assim O Deus do Novo Testamento É realmente um Deus de amor Um Deus de compreensão Isso e aquilo Tá, benevolente Blá, 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 blá Só que ele disse que o Deus não pune Ele puniu só uma pessoa Tá? Pelo menos duas, né? No caso Que eu me lembre Que é o Ananias E a sua esposa Em Atos dos Apóstolos, né? Mas esse Ananias Ele era cristão E no contexto da história É um outro contexto Beleza? Até muita gente não leva aquilo Como padrão pra hoje, né? Porque senão muitos Muitos cristãos teriam que vender As suas verdades Os seus patrimônios E socializar tudo, né? O que socialismo e cristianismo Segundo algumas pessoas Não combinam, né? Diferente do que eu penso Mas É outra história Outro contexto Outra coisa O Deus cristão Deus cristão Ele só vai punir Não cristãos No livro de Apocalipse, tá? Que é um livro de profecias Então Não leva muito Em consideração Para os dias de hoje Quando Jesus voltar Aí sim Nós teremos uma punição Para os não cristãos Até então Os não cristãos Não são punidos por Deus Na verdade Acho que nem os cristãos são Porque várias Por exemplo Tem as cartas de Paulo Onde Paulo vai lá E puxa a orelha De um monte de cristãos E Deus não pune eles Apenas o Paulo Que dá um puxãozinho De orelha no pessoal Beleza? Então Vamos para a babaquice Aqui do L'Oreal Só deixando bem claro aqui Eu concordo 100% Do que o Felipe Neto Falou no vídeo dele O Deus cristão Que muitos cristãos pregam É um Deus babaca Deus não vai te dar câncer Porque você faz Alguma coisa errada Deus não vai te matar Porque você faz Alguma coisa errada Deus não interfere mais Em assuntos humanos Um dia eu vou fazer Um vídeo sobre isso Ou por minha teoria Sobre isso Beleza? Mas vamos lá Falar sobre a babaquice Do L'Oreal É uma coisa que ele faz Muito Beleza? É colocar Palavra na boca Das pessoas Por exemplo Ele faz um vídeo Começando com Várias coisas Citando o que o Felipe Neto Disse no vídeo Sendo que o Felipe Neto Não disse nada Do que ele falou Beleza? Ele começa dizendo Que o Felipe Neto Defende que o Deus É um Deus babá Que passa a mão Nos cristãos Que fala Ai, minha criaturazinha Bonitinha Ai, como eu te adoro O Felipe Neto Não falou isso Ele falou Que o Deus cristão Não é um Deus punidor Ele não pune As pessoas E isso Está certo Beleza? Depois O L'Oreal Diz que O Felipe Neto Não gosta Que digam Que ele vai pro inferno Sendo que é uma coisa Que ele nem acredita Mais uma vez O Felipe Neto Não falou uma vez Em inferno Nesse vídeo dele Ele estava falando Que o Deus Não Pune Deus cristão Não pune Ele não manda Matar ninguém Ele não mandou O avião Dos mamonas assassinas Bater Numa montanha Porque Deus quis Porque Deus mandou Matar os mamonas assassinas É isso que ele fala Ele não falou Nada de inferno Ele nem entrou Nesse mérito de inferno Beleza? Então mais uma premissa Errada Vamos lá Depois ele diz O que? Que o Felipe Neto Não refuta Os grandes filósofos cristãos E é verdade Sabe por quê? Porque a intenção Do Felipe Neto Não era refutar O cristianismo Ele estava refutando O Deus babaca Que alguns cristãos Pregam E ele fez isso E é verdade Entendeu? E isso tudo Em um minuto e quarenta Ele viu um monte De premissas erradas Imputando uma coisa No Felipe Neto Fazendo um espantalho Como se diz O pessoal aí Que gosta de falar De falácias Fez um espantalho Do Felipe Neto E começou a bater nele Depois Eu não assisti Depois de um minuto e quarenta Por que que acontece? Quando ele começou A argumentar Como as premissas dele Estavam todas erradas O argumento não importa Não faz sentido nenhum E é isso que eu Às vezes eu falo Aqui nos meus vídeos Nos comentários Aí embaixo Às vezes as pessoas Se irritam comigo Porque eu não leio O contexto O comentário dela Por inteiro E eu já falei Várias vezes Amigo A sua premissa Está errada Você está falando Uma coisa Que eu não falei Entendeu? Por exemplo Quando alguém fala assim Ah, você é socialista Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Mano, eu paro de ler A hora que eu leio Você é socialista Eu paro de ler Eu paro de ler E falo Eu não sou socialista E o argumento Que ele usou embaixo Que se exploda Você está entendendo? A premissa Está errada E isso O L'Oreal Cansa de fazer Ele traz Premissas erradas Então se você Traz premissas erradas Desculpa a redundância Mas eu tenho que fazer Para a pessoa entender L'Oreal Para de usar Premissas erradas Fala o que o Felipe Neto Falou Depois faz uma crítica Em cima do que ele falou Mas não tem crítica Porque o que o Felipe Neto Falou É pura verdade Beleza? E eu vou deixar aqui Um recado para você L'Oreal Os que entendem Entenderão Desculpa a redundância Mas o pessoal vai sacar aí L'Oreal O nome de Deus É blasfemado Desculpa L'Oreal O nome de Deus É blasfemado Entre os gentios Por sua causa Beleza? Até a próxima Foi Tchau Tchau